Olá, eu comprei um bolo, experimentei, não fui o que aconteceu, tava uma delícia, essa foi minha receita de bolo. Hoje eu fui no metrô de São Paulo, daí eu vi um mapa do metrô, outro mapa do metrô, outro mapa do metrô, daí eu vi uma fila, uma bilheteria, um bilhete, daí eu vi uma máquina de comida, uma máquina de doce, uma máquina de dinheiro, uma máquina de pessoa, muita pessoa, e atrapalhia em caminho das pessoas, eu entrei na máquina de pessoa, era um metrô, daí eu sentei no metrô, segurei, saí da linha amarela, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL